Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a obra nessa quinta-feira ficou parada, tá? A gente não fez nada porque choveu, como a gente tá trabalhando aqui na parte de cima e com... Trabalhando com lajota, né? Na parte de lajota ainda, então choveu e a gente não... Acabou não fazendo nada hoje, beleza? Eu vou virar aqui e vamos tá mostrando aí alguns detalhes e falando o que a gente tem de previsão pra amanhã. Aí pessoal, então que nem eu falei, né? Choveu, graças ao bom Deus, deu uma chuva, não foi muito, tá? As obras tudo parada aí, agora é 5 horas da tarde, não tem ninguém trabalhando nas obras, nem naquela ali, nem nessa. Eu passei pra cima aí, tem várias obras paradas, tá? E hoje ninguém fez nada não, só quem tem casa em fase de acabamento, né? Que já cobriu fase de acabamento aí, tá trabalhando por dentro, aí tá trabalhando. Mas como essa casa nossa aqui tá em... Ela tá em fase de levantamento, alvenaria, né? Então quando chove, fica até meio ruim pra trabalhar. E sabe como é que é? O pessoal também não gosta muito de trabalhar com tempo de chuva, né? Então, fica meio parado. Aí eu tive um compromisso hoje, pessoal, aproveitando que o tempo tava assim, né? De chuva, já fui. E já fui levar meu carro pra fazer uma revisão na parte da suspensão. Então acabei ficando enrolado lá na oficina até agora. Aí acabando lá, liberando. Aí eu vim pra cá, pra obra, pra nós ver como é que tava aqui, ó. E mostrar pra vocês, ó. Como é que tá o andamento? Foi concretado todas as colunas. Essas coluninhas aqui, né? Dos pratos de banda aí, ó. Onde vai tá... Vai tá escondendo a cobertura. Aqui a gente vai fazer uma viga de 15 centímetros, ó. Aqui em cima aqui. De fora a fora. Aqui ainda falta fechar, né, ó. Esse... Aqui é um posto de iluminação. Como vai ficar aberto. Então a gente tem que tá fechando também de jogo. Pra concretar aquelas duas coluninhas, tem que fechar aqui. Lá na frente ainda vai fazer beiral. Então tem que... Ainda tem uma coluninha pra fechar lá também. Fazer essa cinta aqui em cima. Então amanhã, se Deus quiser, vamos tirar essas... Essas caixinhas que a gente concretou ontem, né? Essa caixa que tem um vídeo aí na... No canal aí, graças a Deus, tá bem assistido. Show de bola, né? Mostrei essa caixinha aí como montando e mostrei ela concretando. Ficou bacana. A caixinha não abriu. Fui travada no arame. Beleza? Mostremos aqui também um detalhe aqui sobre achar a medida da ferragem. Ó, a garagem a gente vai fazer uma cinta em cima também. Daquela lajota ali, ó. Pra tá chegando na altura de 70 por fora. Então ali ainda vai ter um... Vai correr uma cinta ali em cima. Aí vai ficar com 60. É 75 por fora. E aqui dentro aí menos 15. 60, né? Vai ficar 60 aqui, ó. Vai ficar 60 aqui. E por fora 75 por causa do concreto da laje. Que dá 15, 15, 16. Vai ficar 76 lá fora, lá. Beleza? É isso aí. Aqui depois a gente vai... Tá... Depois a gente vai tá fazendo aqui o beiral montando. E mostrando pra vocês a sequência aí, ó. Então... Falar pra vocês também, pessoal. Que já chegou aqui pra nós... O... O muro. O muro. Aqui, ó. O broco. Que a gente vai fazer muro. Ali, ó. Chegou ali, tá vendo? Tem ali os broco. As canaletas. E as... E os meios, né? Os meios broco. Tudo certinho aí pra nós ali, ó. Aquele ali é os meios. Os broco. Os meios broco. E as canaletas. Que é onde que a gente vai fazer as... As vigas, né? Correr as vigas dentro. Com as canaletas aí, ó. Esse muro que vai ter na divisa aqui, ó. Vai pegar lá da... Da divisa ali. Pegar ali do começo da garagem aqui, ó. Vim aqui. Passar aqui. E tela no final do muro, ó. E fechar ali, ó. Só que a gente vai ter que trabalhar com essa parte do... Aqui, ó. Do barranco aqui, ó. Até a gente a altura do nosso terreno aqui. Estrutural, tá? Fazer reforçado. Porque vai encostar terra. Então vai ser feito um muro. Vai ser impermeabilizado. Vai ser feito duas... A gente vai correr duas canaletas. Então ali tem canaleta também, ó. A gente vai correr duas canaletas. Uma embaixo. Concretar. Depois na altura do aterro a gente vai fazer outra. Concretar. E em cima. Fazer outra canaleta. E tá usando um serro mais reforçado. Pra fazer esse muro aqui, ó. Aquele elo da casa ali. Até aqui, ó. E esse aqui. Vindo e... Encabeçado lá na parede da garagem lá. Encabeçado aqui, ó. Na parede da garagem aqui, ó. Aqui, ó. Ali é a divisa. Então vai correr. Vai até lá no final. Usando esses brocas aí. A gente vai tá fazendo vídeo, tá? No começo a gente vai colocar canaleta. Colocar os ferros. Lembrando que já foi concretado todas as estacas do muro, tá? Vocês veem essas lajotas aí, ó. Onde tá essas lajotas? Tá as ferragens, ó. Já foi concretado todas as estacas já. Então só tá faltando correr a canaleta. Colocar os ferros dentro e já... Colocar as agulhas, né? Pra nós tá fazendo o muro aí. Beleza, galera? Então, ó. Amanhã, se Deus quiser. A gente vai finalizar esse pratebandinho aqui, ó. Que ele vem lá, ó. Da cobertura, né? Ele faz isso. Faz aquele contorno lá. Vem aqui. Faz isso aqui. Vem aqui. Aí ele vai correr em cima dessa viga aí. Até lá. E correr até encontrar lá, ó. Então, ele vai ali. Esse pratebanda vai ali, então. Ele faz esse trabalho aqui, porque aqui tem um detalhe aqui, ó. As pergolas. Ainda falta desformar. Tirar aqui. Tá feio essas tábuas aqui. Então, isso aí. A cobertura vai ser aqui dentro. Aqui desse... Desse caixote aqui, pessoal. Vai cair pra cá, ó. E aquela cair pra cá. Olha lá. A sala ainda falta colocar a laje. Beleza? Então, isso aí. Amanhã, a programação. Se não chover, né? A programação é fazer aquele... Aquelas duas paredes ali. E vamos tá trabalhando já, se Deus quiser. Ou com aquela cinta lá da garagem lá, ó. Você vai ver que tem até uma ferragem ali em cima já, ó. Vai correr uma cinta de 15 centímetros em cima daquela lajota ali. Então, de repente, ou eu vou fazer aquela cinta. Enquanto o Marcos assenta o tijolo aqui. Eu vou fazendo aquela caixaria. Pra nós concretar aquela cinta primeiro. E depois, segunda-feira, a gente faz a caixa aqui. Pra gente ir colocando a laje aí. Beleza, então? Galera, então foi isso aí, ó. Hoje, o que eu consegui mostrar pra vocês foi... Como que tá a obra aqui, né, ó. Falei um pouquinho. Falei dos brócolis ali do muro. Chegou. Chegou ontem. Só que chegou a noite. É. Chegou ontem. Só que chegou já a noitezinha. Tava escuro. Nem filmei nada. Nem mostrei nem no Instagram. Nem nada. Beleza? Então, é isso aí, ó. Amanhã, a gente, se não chover... Mas, se chover, é benção de Deus. É bom que chova. Bastante. Tá precisando, né? Aqui mesmo tava meio seco. Tá precisando de chover. É bom que chova. Se chover, não tem problema de nós ficar parados uns três dias, não. O importante é chover. Molhar bem a terra pro pessoal plantar. Pra... Pra abastecer as nascentes aí, né? Beleza? Galera, então é isso aí. Fica todo mundo com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.